salve rapaziada mil graus nós aqui no rolê em goiânia trombo money que é inscrito no nosso canal e se liga o moleque vai mandar uns graus chave aí pra nós vai mandar uns graus aí mano uns graus em chave a galera aí a mil graus se liga titãzão aí 2018 a traseira chavada vem com nós moleque o moleque vai mandar um grau aí agora mano vamos filmar aqui de cima aqui de cima primeiro aí você passa lá dá pra ser filmou nós vamos filmar isso daqui rapaziada de cima ó e aí o moleque vai vir aqui agora mandando os graus já chega com nós aqui nesse vídeo deixa o like na descrição firmeza quem não foi inscrito se inscreva mané ativa o sino para não perder nada olha lá o banco ao ó Q9 mas o moleque é problema fio gravado de cima aqui moleque gravado de cima Acabem Agora ele vai pegar voltando aí. A porra! Meu Deus! Fiquei com medo agora! Fiquei com medo agora, moleque! Mano, tem um toque! Você quer ir lá de novo? Mano, eu ficar pro lado de cá? Mano, ele vai passar a mão no chão aí de novo, vocês! Vai ver isso! Ele vai pegar outra vez voltando aí, ó! Vai passar a mão no chão, porque a primeira vez aí... Quase que... Quase que pega a nós com câmera e tudo, mano! Isso é louco! Não tem essa estrutura toda não pra aguentar uma moto não, velho! Vamos ver, vai vindo! Tá vindo! Ó! Mão no chão, moleque! Mão no chão, moleque! Já cortado! Bora! Vai lá, o bicho tirou a mão do acelerador, velho! O bicho tirou a mão do acelerador, né, mano? O bicho tirou a mão do acelerador, mano! É, mano! É porque no vídeo aqui, tá de noite! Mas se liga, ele tirou a mão do acelerador, filho! Ah, moleque, é problema, filho! O moleque é problema! Titãzão aí, ó! 2018! Pega a visão! Só uns graus em chave! Como é que ela corta? Corta bonito, mano? Corta! Deixa eu ver o corte dela aí! Corta, deixa eu ver o corte dela aí! Corta, deixa eu ver o corte dela aí! Corta bonito, moleque! Corta, que liga! Quer deixar um salve aí pro grupo? Salve, galera! Salve! É nóis, rapaziada! Moleque aqui de Goiânia aqui! Vem aí, ó! É escrito... Oceiro Milgrau! Como é que é? Oceiro Milgrau! É! Oceiro Milgrau aí, ó! Aqui de Goiânia! Inscrito no canal Milgrau também! Qual que é essa quebrada aqui mesmo que tem esse negócio aí atrás? Aqui é o centro? É, aqui é o centro! É, mano! Nós tá no... Setor Marista! Setor Oeste, né? Setor Oeste, ó! O bicho é motoboy, mano! O bicho é motoboy e tá errando, velho! Como é? O bicho é motoboy também, velho! Olha aí! Esse aqui é a raiz! O outro tá errando! Olha aqui! É nómato! É nómato! O outro é... O outro é motoboy de GPS! Sushi lá só chega com o canudinho! É só pôr o canudinho e chupar! E é isso aí, rapaziada! Mais outro videozão aí, ó! De Goiânia! Pode pá! Deixar um salve aí pra geral! Quem não for inscrito aí, ó! Já se inscreva no canal! Deixa o seu like nesse vídeo! E é nóis que voa! Tamo junto! Tei! Tchau!